É Bruno X-Noda, né não? É X-Noda, hein pai? Encerramento do festejo Nossa Senhora Imaculada aqui em Garapé Grande Uma multidão esperando... pode ficar do meu lado, Bruno X-Noda Eu sempre erro e falo X-Noda Bruno X-Noda, muita gente boa hoje, também tem Matheus Fernandes Que se apresentará ali daqui a pouquinho E a gente espera de você e quer que você conte pra mim o que você espera O que tem de novo pra uma multidão que ele espera lá fora Queremos mandar um beijo no coração de cada cidadão de Garapé Grande E é a primeira vez que eu estou aqui, prometo fazer um super show pra vocês A gente tem um bordão que a gente coloca sempre nos nossos shows Que é mais atualizado que o Google Vocês vão ver hoje muita novidade, muita música nova E coisas assim que vocês não vão ver em show de ninguém Só no show de X-Noda, tamo junto É com imenso prazer em nome do prefeito Erlândio Xavier Que a secretaria de publicidade, esse grande evento que já virou traição E tá aí, é pro povo Erlândio tem prazer de realizar a festa da padroeira que tá virando traição E eles convidem que todo mundo venha e que a casa é de todos Cara, o festejo tá top, maravilhoso mesmo O prefeito Erlândio Xavier tá de parabéns E esse festejo da Imaculada da Sessão vai marcar o ano de 2019 aqui em Garapé Grande E eu só tenho que agradecer ao Erlândio, carabenizar por esse evento For três dias de festa E é o irmãozão, o Erlândio, o prefeito tem que se destacar Maranhão, é o presidente, é o nosso presidente da FAMEN E tamo junto Hoje se concretizando mais uma vez a tradição que ele trouxe lá do Pernambuco pra nós Que é mais uma maravilha O excelente prefeito, ouço falar muito bem dele E obrigado por essa oportunidade de eu estar aqui nessa cidade Pra mostrar um pouco do meu trabalho E hoje o senhor vai ver aí que eu vou voltar mais vezes sempre, viu? Anota o meu nomezinho na sua agenda E eu vou dizer que o meu estado vai voltar sempre em Garapé Grande Porque o senhor vai gostar Tamo junto